A coroa, que pode ser vista hoje no Museu Imperial em Petrópolis, foi foco de uma briga judicial entre a família imperial e o governo da república. As joias da coroa, que ficaram no Brasil, foram deixadas por Dom Pedro II à filha Dona Isabel, mas nunca foram entregues a ela. A princesa abriu um processo contra a união, mantido pelos seus descendentes após sua morte para reaver as peças. Na década de 1930, foi dado o ganho de causa à família e a Lei nº 25, de 14 de fevereiro de 1935, autorizou a compra dela por parte do Estado brasileiro. Com mais de 40 anos de regime republicano, os Orleans e Bragança não quiseram guardar para as peças que, a seu ver, pertenciam à história nacional.